Dizem que minha vida é um filme Oh no, que cena em sensação sublime Oh no, no, no Dizem que minha vida é um filme Oh no, que cena em sensação sublime Oh no, no, no Joga esse popô, meu pai, a pressão já baixou Se tu engorda, eu sinto calor, deixa o leitão da cicatriz Fica tranquila que eu resolvi o X E você se pergunta por que não fiz Eu te pergunto se todo esse tempo você tava sendo feliz Olha bem pro seu nariz, deixa a vida ler Quem conspira morre pela boca Vai se confundir com o canto da sereia Dizem que minha vida é um filme Pensa que eu sei, se falou não fez Agora é minha vez Deixa o clima quente, sem exigir, joia no dente De um sorriso pelo dente Fala no meu trip, que chama sempre que tá na flat trip Pede pra que eu leve meu kit Que hoje vai ser foda na sua e eu vou transar alguém do meu beat Esse sentimento bom Eu sinto quando eu tô bem Sei que não vai dar pra ninguém E pido dinheiro, essa é minha fonte de bem Dizem Dizem Que minha vida é um filme Um filme Sua bunda, sua bunda é um crime Desca, desca, desca Dizem que minha vida é um filme Que cena, sensação sublime Dizem que minha vida é um filme Que cena, sensação sublime Dizem que minha vida é um filme Dizem que minha vida é um filme Dizem que minha vida é um filme Dizem que minha vida é um filme